Você viu? Todo mundo gente, né? Menos eu. Linda, canção. Ela alegrou o meu coraçãozinho de lata. E quem são vocês? Eu sou o papagaio Gaio. Muito prazer. E os outros? Tente me apresentá-los a você, Alfa. O Gaio, como sempre, já se apresentou. Este é o Azaf, o nosso querido músico. Este menino lindo é o Edu. E essa menina que é fera nos estudos é a Fê. Eu sou a professora Sofia. Muito prazer. Alfa, a sua história me lembrou a história de um menino que foi vendido como escravo. Ele foi levado para uma terra distante. Verdade. É disso que eu preciso. Eu quero um dono. Passam de mim sua escrava. Escrava não. Aqui não escravizamos ninguém. Isso é coisa de gente retrógrada. É o quê? O que você falou aí? Eu não sei o que é isso não. Gaio, retrógrada é o mesmo que antigo, conservador, atrasado, obsoleto, arcaico. Chega, Alfa. Já entendi. Eu não sou nem arcaico, nem sou bicholeto, nem antigo. Gostou? Sofia, recebemos desafio na última aula de escolhermos um personagem histórico, que foi muito importante e também de bom exemplo de comportamento para nós. Pessoal, pensei em um personagem. Não conheço essa história toda, mas a mamãe leu sobre ele no momento de oração e acho que será um ótimo exemplo para nós. E quem é esse personagem? O nome dele é José do Egito. Ótima ideia, Fih. Acho que vamos aprender muito com esse personagem. Verdade, verdade. Vamos mesmo.